A cobertura completa do acidente aéreo que aconteceu na manhã deste sábado As aeronaves, os aviões que bateram no ar A gente está acostumado a ver aqui, eles tendem carro Bate carro com carro, bate carro com moto Bate ônibus com moto, com carro Agora, avião com avião, você é de convir comigo que é mais difícil O mais raro de acontecer, esse acidente entra para a história Da aviação, são as imagens do local onde tudo aconteceu As imagens do local onde os aviões colidiram A nossa equipe de reportagem no local, trazendo os detalhes E mostrando algumas imagens impressionantes de acidentes aéreos O Tony Castro está conosco ao vivo neste sábado Trazendo os detalhes de como tudo aconteceu E imagens de acidentes que realmente impressionam Porque no momento em que o avião perde o controle É queda livre e há um impacto violentíssimo com o solo, né Tony? Exatamente, como o exemplo que a gente tem aí desse avião Do porte semelhante ao que caiu em Santa Bárbara do Oeste Dos dois aviões A gente percebe ali que o enorme impacto é isso aí que acontece Olha, explosão que as asas comportam o combustível do avião Então quando tem esse choque violento, a parte elétrica aí, a explosão E que a gente percebe que realmente a morte é instantânea, né? É uma morte trágica, instantânea Como aconteceu com o capitão aí da esquadrilha da fumaça Assim, Lages, Santa Catarina No show aéreo aí que aconteceu essa tragédia Que a gente está vendo as imagens aí, né Tiago? O que impressiona, Tony, aliás, nós estamos mostrando Depois posiciona para mim na foto da vítima Do comandante da Azul Está em cima ali, é só você baixar ali A foto do comandante Porque são acidentes que acontecem Muitas vezes com pessoas de muita experiência na aviação, né? Não estamos falando de ninguém que começou agora São pessoas de muita experiência na aviação Isso que acaba chamando a atenção, né? É, e chama a atenção porque essas tragédias com pilotos experientes Sem ter esse resultado Porque vira um mistério, uma investigação demorada da Polícia Civil Nesse caso aqui, desse choque inédito aí De dois aviões caírem no mesmo perímetro Você percebe que os aviões caíram, né Tiago? E ali, um ao lado do outro Quer dizer, é um fato aí totalmente inédito E a explosão aí que a gente chama a atenção Que a gente vê foi O que aconteceu, né? Na verdade, porque já o incêndio que aconteceu E a foto, né? Do piloto da aviação comercial, né? Piloto de empresa aérea Quer dizer, muita experiência 52 anos de idade Está aí, comandante É Salém, né? É isso? É Araquem, né? Araquem Qual que é o nome dele? Sobe um pouquinho ali pra eu ler Sobe um pouquinho, dá pra ter a legenda embaixo Ele, né Tiago? Que devido aí a experiência Talvez tivesse aí feito Alguma aproximação aí de um avião próximo ao outro E essa experiência aí acabou talvez Levando aí a acontecer essa tragédia Já que o excesso de confiança, né Tiago? Às vezes provoca acidentes Comandante da Azul, Araquem Salamene Araquem Salamene Deixa só um pouquinho Só pra centralizar a foto dele Você acredita que, às vezes, o excesso De confiança do piloto De confiança, quer dizer O piloto é tão experiente Ele fala, ah, comigo está sob controle Está tudo bem Exatamente O excesso de confiança pode levar Ah, é um acidente, uma rajada de vento Poderia jogar um avião pra cima do outro E o toque E esse excesso de confiança ali Vamos emparelhar, tal e tal e tal Veja bem, nós estamos especulando É uma hipótese, né? É uma hipótese Porque até essa investigação ter um resultado, Tiago Isso demora, hein? Então a gente está imaginando o que aconteceu Depois dos relatos das testemunhas Que um tocou na asa do outro Como é que dois aviões chegam perto do outro? O certo é se você vê uma aeronave Você está vendo, você vai longe No mínimo 300 metros, 500 metros Você vai ficar longe Você não pode ficar ali, ó Ponta de asa ali Porque o choque não foi Não se cruzaram Porque os dois caíram no mesmo terreno Que é incrível que eles caíram verticalmente E bateram ali E ficaram um ao ladinho do outro Cerca de 8, 10 metros Quer dizer, é tudo muito impressionante Nessa tragédia aí E a gente acredita que tenha acontecido Algo semelhante Que aconteceu com o capitão Da esquadrilha da fumaça Que ele já veio Caiu de barriga e explodiu É, na verdade O que nós estamos falando aí O Tony está comentando, né Essa hipótese Essa especulação Que nós estamos fazendo Nós estamos tentando entender Por que que os aviões Chegaram tão próximos Um do outro Por que que eles estavam Tão próximos, né Sendo que o espaço aéreo Não havia necessidade De eles estarem colados Então, o que aconteceu? E a regra, né Tiago? Uma falha mecânica Que um não viu o radar do outro Ou realmente, intencionalmente É o que o Tony estava falando Será que eles não combinaram Pelo rádio Ô, vamos fazer um Cole em mim aqui, ó Vamos fazer um voo Vamos falar Ô Tony, eu não sei se a gente Pode usar esse termo Vamos falar num racha aéreo Ué, um racha Não tem racha de carro Mas quem sabe Olha lá A gente percebe que um caiu Um do lado do outro É Oito, dez metros Um ao lado do outro O toque E depois os dois caírem No mesmo sentido No mesmo terreno No mesmo local Praticamente ali Praticamente um do lado do outro Quer dizer Como que pode ter acontecido isso Mesma direção Até a forma deles caírem Parafuso Os dois caírem Bem ao lado Um do outro Quer dizer É muito impressionante Agora o que eles teriam Eles poderiam estar tirando Fotos, né Tiago Ali uma aeronave do lado da outra Aquela coisa bonita Então se você tira uma foto minha Eu tiro uma foto sua Você acha pesado Em falar de um racha aéreo? Ah, o racha Eu não usaria esse termo Não racha O racha não Mas que poderia estar ali Ó Vamos ali Na habilidade Colocar um avião Do outro Tirar uma foto Fazer um vídeo Você filma eu Eu filmo você Aquela coisa Sabe, isso aí Pode ter acontecido Por exemplo Eu estou eu e você Nós estamos na rodovia Dos bandeirantes Eu estou com o meu carro Isso Estou dirigindo Você está com o seu carro dirigindo Aí nós estamos A 120 km por hora Aí eu abro o vidro do meu carro Você abre o vidro do seu carro Ô Tony Aí beleza Beleza Pá pá Começa a trocar ideia Bater um papo Tal Ô Ô faz um alô aí Que eu vou tirar uma foto sua aí Pá Ô faz um alô Tá de repente Aí pode ter acontecido Isso pode ter acontecido Então pode Porque uma rajada de vento No ar Uma rajada de vento Porque está ali um do lado do outro É uma rajada de vento Já teve um outro acidente Provocado por uma rajada de vento No dia de hoje em Campinas Um pouso forçado ali De um avião bimotor Foram dois acidentes Só que o outro não tem vítima Mas provocou ali O pouso forçado Foi o quê? Uma rajada de vento Um avião do lado De uma rajada de vento Joga um para cima do outro Tiago Isso pode ter acontecido Nós estamos especulando É porque Tiago É que fique claro também Que a gente não sabe E a investigação É tão demorada Tiago Isso tudo é Até se chegar O que aconteceu De repente nem chega De repente nem descobre Mas era interessante saber O que aconteceu Para evitar novos acidentes Né Tiago 34 04 40 10 Quem está na linha aí? Alô? 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 Oi, quem fala? Rodrigo Como? Alô? Rodrigo Ô, Rodrigo Fala de onde? Falo do Parque das Nações Do Parque das Nações? Legal Muito obrigado pela audiência No Parque das Nações Está assistindo a mix aí? Está vendo a reportagem Do acidente? Do avião? Dos dois aviões? Não Não está vendo? O que você está vendo aí? Não estou não Só fui ligar Ah é? Então está bom Obrigado pela audiência No Parque das Nações Coloca o nome dele No sorteio Nós vamos fazer na segunda-feira Porque está dando problema No PABX hoje E o pessoal está conseguindo ligar Então deixa o nome Das pessoas que ligaram A gente faz o sorteio Na segunda-feira Vamos ver a sequência Da reportagem Do Tony Castro No local Onde tudo aconteceu Veja comigo Em cima do fato Algumas partes Nós percebemos a distância Partes do avião Aqui mais partes Os aviões que teriam Se chocado no ar A ponta das asas Tem mais partes Lá embaixo Paulo De o avião E tem mais partes Espalhadas Destroços Por aí Tem parte de mecanismo Ali Para lá Nesse sentido Os dois aviões Caíram exatamente aqui Caíram justamente aqui E quantas vítimas Deu para identificar Quatro Seriam o que? Homens, mulheres? Não sabe identificar ainda Pessoal As testemunhas Que viram o acidente Aqui Como que aconteceu? Não sei Como teria aconteceu Depois Quem sabe Mora as informações Depois vocês trocam Com os policiais ali Aqui teriam quatro vítimas Dos corpos carbonizados Carbonizados Exatamente Quatro vítimas Nenhuma identificação De onde teriam saído Esses aviões? Não, a gente está tentando Fazer contato lá Para ver quais O registro Das pessoas lá Que saíram Com o voo Mas aparentemente Era um avião De experimental De voo experimental Então A única Ultra leves? Isso Não seria um monomotor? Não seria monomotor A única informação Que a gente tem É essa Por enquanto Que horário Que foi a ocorrer? Não sei te precisar Não sei te precisar A gente chegou Mais ou menos Uma hora atrás Não sei te precisar Sei que por volta Das oito horas Que começou a movimentação De viatura Eu não sei precisar Para o senhor Deixa eu dar isso Obrigado Paulo Policial militar Que vai Passando as informações Quatro vítimas Carbonizadas Os destroços Dos aviões Agora os peritos E policiais Militares Vão tentando Identificar as vítimas Os destroços Toda a movimentação Policial Partes Das duas aeronaves Que estão ali Polícia militar Que impede A aproximação Da imprensa E nós vamos mostrando Que realmente A tragédia aconteceu Com quatro vítimas Policial aqui Vai Paulo Por favor Quatro vítimas Não dá para saber Se é homem ou mulher Feio Não Só que está aqui na esquina Por gentileza São os peritos É A perícia Perícia Que Inicia os trabalhos Para identificação Dos corpos Seriam quatro pessoas Duas aeronaves Que se chocaram no ar Teriam Encostado As asas Em voo Aqui na região Da rodovia dos Bandeirantes Quilômetro 125 E nós vamos chegando E mostrando Esse trabalho Da polícia Nessa tragédia Que acontece aqui Na região de Santa Bárbara do Oeste Local onde tudo aconteceu Tony Castro mostrando os detalhes Lógico que chegando As informações muitas vezes são desencontradas Os próprios policiais militares Os bombeiros Que foram chamados Para conter as chamas Tudo pegando fogo E os bombeiros no local Chamados para conter as chamas Desse acidente Afinal de contas Põe aquele Daquele que dá a explosão Que é impressionante Aquele que explode E já sobe A labareda Aquela fumaça preta Então Nesse acidente Na colisão Nesse caso Tony A explosão Aconteceu No ar Quando se chocaram Ao solo Também houve Uma explosão Foi uma sequência De explosões As testemunhas Relataram Como foi que isso aconteceu Olha O relato que a gente teve Tiago Foi que houve o toque E depois do toque No momento do toque Não aconteceu a explosão Teria acontecido Uma perda Um pedaço Da asa que teria partido Os aviões entraram em parafuso E na queda No choque No solo Aconteceu a explosão Semelhante A essa que nós Fomos Ah, foi no solo No solo No solo A explosão E a queda em parafuso Semelhante a essa manobra Acrobática Que a gente está vendo Da esquadrilha da fumaça Que não conseguiu retomar o voo E aconteceu uma coisa Semelhante Do avião entrar em parafuso Segundo as testemunhas E no momento do choque Com o solo A explosão O fogo Impressionante Então realmente Esse aí é o de Santa Catarina Isso Laje de Santa Catarina Olha lá Olha lá Paulada Caramba E o capitão falecido Capitão Anderson 33 anos 33 anos Jovem Jovem 33 anos de idade Piloto experiente No momento em que Perdeu completamente o controle E daí você vê a aeronave Em cada livro E aí o momento da explosão Nós estamos mostrando Essas explosões Quer dizer Na verdade Deve ter acontecido Uma explosão Similar a essa aí Exatamente É similar a essa aí Olha lá A queda em parafuso E o avião que ficou ali Caiu praticamente Verticalmente Uma explosão Similar a essa Em Santa Bárbara do Oeste A morte Tem a imagem do site Lá do G1 É o comandante Da Azul Linhas Aéreas Que faleceu Neste acidente Que aconteceu Em Santa Bárbara do Oeste Perto da Rodovia Dos Bandeirantes Eu vou mostrar a sequência Para você em cima do fato